Bom dia pessoas, vamos ver se a gente faz um pequeno vídeo do nosso passeio de hoje. Estamos no Ibirapuera, minha mãe mora muito longe daqui, viu? Mas viemos, que a Sofia ainda não fez nada, já faz uma semana hoje, faz uma semana que a gente chegou no Brasil, e a gente não fez nada legal ainda, legal pra ela, né? Não fizemos ainda, a gente só foi no médico, no dentista, essas coisas que a gente faz quando a gente mora fora, né? E agora eu tô querendo planejar mais passeios voltados pra ela, tipo Ibirapuera. E aí faz como assim? Vamos ver se a gente consegue achar a bicicleta também, pra gente andar de bicicleta. Vocês vão perceber uma diferençazinha, ou diferençona, na qualidade dos vídeos, é porque eu tô com um celular diferente, obviamente. Mas enfim, espero que não atrapalhe vocês entenderem o que a gente tá fazendo, como a gente tá fazendo, enfim. Mas os vídeos vão continuar sendo parecidos com o que eu já fazia na Irlanda e tal. É mais, é, os vídeos agora é mais pra eu lembrar de como foram as visitas da Sofia ao Brasil. Especialmente agora que ela vai começar a lembrar das coisas, né? Enfim. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.